Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Hoje vou fazer um estrogonofe diferente. Eu estou usando aqui carne colchão duro, aí já temperei, tirei toda a gordura, coloquei água ali para ferver, a panela de pressão está quente, vou colocar alho na panela de pressão. Alho, estou usando aquele triturador, vou colocar alho aqui. A panela de pressão está quente mais de frio. Essa carne estava congelada e estou com vontade de comer estrogonofe, então vou fazer desse jeito aí. Vou fazer na panela de pressão, porque colchão duro, é duro. O nome já diz, é colchão duro. Mas fazendo na panela de pressão e depois procedendo da mesma maneira de fazer estrogonofe, fica muito bom. Então aqui está um cheirinho bom de alho fritando. Baixar meu fogo aqui. Querem ver aqui? Aí dentro, está quase difícil de ver. Vou deixar fritar um pouquinho. Vou deixar esse colchão duro aqui uns 15, uns 10 a 15 minutos, porque senão fica muito, desmancha muito. Enquanto faz aqui, eu vou fazer o arroz. Não sei se está dando para vocês verem, mas é assim. Está fritando aqui. Agora vou colocar água. Não muita água, um pouquinho só. E vou fechar a panela e deixar uns 10 a 15 minutos. Coloquei no fogo de trás e agora vou esquentar a água para fazer o arroz. Eu gosto de usar esse arroz aqui, parbolizando. Ele não fica grudento, fica bem soltinho. Para fazer o arroz, eu coloco alho e sal. Só isso, alho e sal. Daqui a pouco eu vou refogar o alho. E vou jogar o arroz e a água quente, fervendo. Estou refogando aqui já o alho. Logo a carne também, vou desligar o fogo. E coloco aqui, eu não gosto de alho queimado. Queimo o alho. Eu estou segurando a câmera aqui, está tudo em torno. Estou sozinho. Diz aí, vocês fazem o arroz assim também? Bem, vou ter que desligar a câmera, senão não vai dar certo. Já refoguei o arroz. Já refoguei o arroz. Agora eu vou jogar. Porque já está aqui fazendo. Só o arroz. Deixa eu ver aqui como que eu falei. O arroz não tem como dar errado, esse parbolizado. Quando ficar pronto, eu mostro para vocês. Vou desligar aqui. Enquanto termina de fazer o arroz e o estrogonofe, eu vou dar uma costuradinha. Que fica aqui do lado da cozinha mesmo. Fica aqui perto, pertinho. Por isso que eu gosto dessa aqui, que ela é bem pertinha. Aqui, eu posso ficar mexendo na cozinha e aqui. Legal, né? Está vendo? Tem luz? Aproveitar e vou mostrar para vocês como está a minha alfazer, irmão. Que bonita. Vem florzinha, olha. Vem florzinha, olha. Hum florzinha. Meu pezinho de Tomás também, olha. Está bonitinho. Não repara o lixo não, que eu vou ter que pôr o lixo ainda na rua. Passa tarde. Minha espada tem que trocar de vaso. Estourou tudo o vaso. Já terminei de fazer o arroz. Agora a carne já cozinhou. Coloquei um restinho de alho ali e ficou assim a carne. Fica bem cozidinho, mas sem desmanchar. Vou deixar esquentar aqui e vou colocar com esse caldo de carne junto. Aí eu não coloco ketchup, mostarda, aquele molho inglês, eu não ponho nada disso. Eu não gosto. Agora vou colocar esse aqui. Espero não acontecer nenhum acidente. E vamos deixar aqui para ferver. O fogo está baixo da toalha. Não, tá? Vou deixar dar uma fervida boa aqui e vou colocar molho de tomate e vou colocar azeitona. Já tirei o sal dela, aquela água que vem na azeitona de sal. E vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Daqui a pouco eu barto. Vou colocar o azeitona. Vou colocar azeitona. Já tem o sal. Vou colocar azeitona. Vou colocar também o molho. Vou deixar ferver e depois eu vou colocar o molho. Vou colocar o creme de leite. Aproveita enquanto ferve aqui, já dá o joinha. Já deixa um comentário aí se você gostou, tá gostando. Eu vou mostrar o arroz, ó. Tá vendo o arrozinho ali, ó. O cheirinho tá bom. Não põe pimenta também. Deixei ferver bem fervidinho. Agora eu vou colocar o creme de leite. Já provei o sal. Tá ótimo. Só que eu vou desligar o fogo. Porque eu tenho medo que tá ali. O cheiro tá muito bom. Isso é bom, gente. Muito bom. Aí batatinha palha pra acompanhar. O arrozinho. Uma salada. E é assim que ficou. Quando eu for almoçar, eu posso fazer um pratinho e tirar uma foto pra vocês verem. Agora eu não vou experimentar porque ainda é 10h26. É muito cedo. Então eu já deixei pronto aqui porque eu vou sair mais tarde e quero costurar, né. Eu vou mostrar a hora pra vocês não pensar que eu tô mentindo. Dá pra ver? 10h26. Então eu espero que vocês tenham amado. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês não fiquem tontos também. Eu andando com esse negócio passando pra baixo com esse tripé. Ó o arroz, ó. E o estrogonofe. Então esse foi o nosso estrogonofe diferente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha. Tenham um bom dia porque hoje é segunda-feira. E... É isso. Hoje é segunda-feira. Às 10h27 da manhã. Fui. Tchau. 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 Tchau.